O movimento começou, o lixo fede nas calçadas Todo mundo circulando, as avenidas congestionadas O dia terminou, a violência continua Todo mundo provocando, todo mundo nas ruas A violência está em todo lugar Não é por causa do álcool, nem por causa das drogas A violência é nossa vizinha Não é só por culpa sua, nem é só por culpa minha Violência gera violência Violência doméstica, violência cotidiana São gemidos de dor, todo mundo se engana Você não tem o que fazer Saia pra rua, pra quebrar minha cabeça Ou pra que quebrem a sua Violência Cheira violência Com os amigos que eu tenho Não preciso inimigos Aí fora ninguém Fala comigo Será que tudo está podre? Será que todos estão vazios? Não existe razão Nem existem motivos Não adianta suplicar Porque ninguém responde Não adianta implorar Todo mundo se esconde É difícil acreditar Que somos mais uns culpados É mais fácil culpar a Deus Ou então o diabo O crime é generado Imposto em uso por toda a terra De um polo ao outro Se imolam vidas de mal No reino de exótico Os pais degolam os próprios filhos Seja qual for o sexo Desde que sua cara não lhes agrade Os coreanos Encham o corpo da vítima A busca de vinagre Depois de estar assim inchado O marromo a pauladas Os irmãos morados Mandavam matar Com cócegas O marromo a pauladas Ou鉛is Legenda Adriana Zanotto